Boa tarde pra você Paulo Neto, boa tarde pra todo mundo que acompanha o nosso Correio Verdade, exatamente com exclusividade já aqui no local e felizmente conversando com a vítima que passa bem, mas que sofreu um grande susto. Como observamos aí nas imagens que você acabou de passar, realmente ele sobe olhando todo o perímetro, depois ele desce e ele sequer chega a dizer é um assalto. Ele já vai logo agredindo a vítima com uma faca na mão, uma faca peixeira. Os ferimentos foram leves, graças a Deus, mas além de ter ferido ela com a faca, ele ainda começou a bater nela. As imagens são fortes e a gente mostrou aqui para os nossos telespectadores, mas agora eu vou conversar com a vítima que foi quem viu toda essa situação, que sofreu na pele realmente tudo isso que aconteceu no sábado, viu? A gente vai conversar com ela a partir de agora, ela é dona de casa, tem 37 anos. Que susto você sofreu? Eu sofri um susto muito grande, né? Porque ele parou a moto, não anunciou o assalto, já foi pra cima de mim me batendo e me derrubou ali na calçada e eu reagi, né? Só que aí a faca, poucas coisas pegou em mim, né? Poucos ferimentos. Mas ele chegou a bater, você disse que tá sentindo muita dor no pescoço, dor na coluna, puxando pra perna e uma bati na cabeça também. Desde esse dia você vive com toda a cabeça? Direto, cabeça, coluna e o pescoço. Aqui a gente vai mostrar porque tá leve, dá pra gente mostrar aqui na TV que ainda tem ferimentos por aqui, na mão dela, bem aqui no dedo também, ou seja, vários lugares onde a faca ia pegando, ela ia tentando se livrar. A gente observa que ela foi muito, assim, corajosa no sentido de tentar se livrar, porque era a única reação que ela podia ter no momento, já que ele já chegou agredindo, né? Verdade. Eu não pensei duas vezes, né? Primeiramente Deus ter me livrado dessa, porque eu fui reagir, mas Deus tá no comando. Você reagiu no impulso, né? No impulso, é verdade. E o que eu peço que tenha mais, assim, a viatura passasse por aqui, porque aqui é muito esquisita, aqui tem vários assaltos. Aqui é esquisito demais. Diz uma coisa, na hora que ele tava te agredindo ali, ele chegou a dizer a você que se não entregasse o celular, ele ia te matar. Era, se eu entregasse o celular, ele ia me dar uma facada. E você viu que ele apontou pras suas costas? Foi, uma faca peixeira, muito afiada, aí eu resolvi entregar o celular, mas aí ele saiu correndo atrás. Por impulso, né? Por impulso. A gente sempre diz que não reage, essa é a única coisa que a gente tenta dizer o tempo todo, sempre que tem questão de assalto, a gente diz, olha, não reage, não reage. Mas só quem sabe o que tá passando na hora é justamente a vítima. Ela reagiu por impulso, porque ela não foi abordada, me deu o seu celular. Ela foi abordada já com um homem em cima, realmente batendo nela e apontando a faca e ferindo ela. A ação é muito rápida, dura cerca de 12 segundos, mais ou menos. Mas tempo suficiente pra deixar ela traumatizada. Ela que passou a morar nessa casa, olha só. Há cerca de um mês, não é isso, que você passou a morar aqui? É isso, vai fazer um mês de 24. Já pra ficar pertinho da casa da sua mãe, infelizmente tava ali porque viu que a rua é tranquila, né? É isso, tranquila, nunca aconteceu aqui, né? Aí aconteceu essa fatalidade de levar meu celular. Que você tenha comprado há cinco meses. Comprado há cinco meses, eu comprei. Prejuízo financeiro e psicológico também, né? Também, porque eu estou abalada ainda, né? Eu acordo à noite, não consigo dormir e fico pensando, né? Eu vou agitada ainda. Ok, não é pra mim. Você disse que nesse local aqui, de vez em quando, vez por outra, acontecem assaltos. Tem vários assaltos. Na principalzinha ali de cima, tem vários assaltos. Tá certo. Muito obrigada, viu, por receber nosso aqui, por falar com a gente nesse momento que eu sei que ainda é de muita tensão. Porque o Paulo Neto, o telespectadores, tudo aconteceu aqui nessa casa, bem à frente da casa onde ela mora. E realmente assim, foi uma cena brutal, como a gente observa aí. Uma cena sem qualquer chance de defesa, né? Ela ainda reagiu por impulso. Mas felizmente tá aqui contando essa história, né? A gente lamenta pelo esse ato covarde, que com certeza foi muito covarde. E já alerta pra que a polícia possa fazer rondas nessa área aqui, já que ela avisou agora pra gente que realmente nesse perímetro tem acontecido vários assaltos. Paulo, agora eu volto com você.